Muitas vezes nós queremos transparecer uma espiritualidade que a gente nem tem. Muitas vezes a gente quer dizer que somos melhores, somos mais crente que o fulano ou a ciclana. E não é assim que funciona, porque a partir do momento que nós fomos confrontados e a gente aceitar, há uma diferença, há uma mudança no nosso ser e no nosso viver, porque essa mudança não é uma mudança natural, ela é uma mudança extraordinária, ela é uma mudança sobrenatural, ela é uma mudança que vai além daquilo que é físico, aleluia. E eu vejo isso acontecendo, quando ela reconheceu o seu erro, ela teve a capacidade de reconhecer que ela estava errada, a partir do momento que ela foi confrontada. E sabe por que muitas vezes a gente não tem um êxodo espiritual? É porque a partir do momento que a gente é confrontado, a gente não aceita. A gente diz que estão nos julgando, que não sabem de nada, que eu sou livre, que eu tenho liberdade. E a gente tem visto isso acontecendo. Hoje nós estamos na igreja, mas nós estamos dançando forró. O sangue de Jesus tem poder. Esses dois dias eu fiquei abismado de coisas que eu vi em status, de jovens, de irmãos crentes, que um ano estão chorando, pulando no poder, outro ano estão dançando carimbó no meio da festa, outros estão dançando funk em filme e se apresentam e acham que isso é normal. A gente precisa se livrar dessas coisas. A gente precisa se livrar dessas máscaras. Isso não é normal. Isso não é certo. Isso é engano. Isso é traição. Ah, mas eu não estou traindo. Ninguém está traindo a Jesus. A partir do momento que eu e você fazemos um compromisso com Jesus, a gente tem que fazer valer esse compromisso. Não existe meio termo. Quando o próprio Deus criou o mundo, Ele fez separação entre luz e trevas. Se não fosse para haver separação, Ele não tinha separado, ele tinha tudo junto. E quando a missão foi passada a Jesus, O que foi que Jesus nos instruiu? Que a nossa palavra precisa ser sim, sim ou não, não. Não é sim, sim e não, não. Tem uma vírgula. Ou é sim ou é não. Não tem como ser meio crente. Não tem como ser meio cristão. Não tem como ser meio adorador. Não tem como ser meio servo. Precisa ser servo totalmente. Precisa ser verdadeiro adorador. Que adora o Pai em Espírito e em verdade. Não adianta adorar com a boca para fora. Seu coração está longe. Aleluia. Dá um lá de Deus para o Senhor aí. Eu sei que é difícil dar um lá de Deus para falar uma palavra dessa. Eu sei que não é fácil, porque o nosso ego fala muito alto. O nosso super ego, ele fala muito alto. O tem nada a ver ainda fala muito alto em nosso meio. E a gente precisa se livrar disso. Isso não vem do céu. Isso não vem de Jesus. Não tem nada a ver. Ou tanto faz. Ou está normal. A gente precisa se atentar. E a gente precisa se alertar. Para o que está acontecendo em nosso meio. A palavra vem clara em dizer que nosso meio é o trigo e o joio. Mas eu tenho o entendimento que ninguém planta joio. Quando alguém vai plantar, vai plantar o que? O trigo. Só que o joio brota no meio do trigo. Nós somos plantados trigo. E a gente precisa ter o maior cuidado para dentro do nosso ser, do nosso viver, não brotar um joio. Que daqui a pouco eu não vou ser mais trigo, vou ser só um joio. E a gente precisa se atentar para isso. E foi para isso que essa mulher se atentou. Ela poderia ter se justificado. Ela poderia ter querido se explicar para Jesus. Ela poderia ter apresentado argumentos. Mas ela reconheceu o seu erro e disse, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Eu não vim aqui julgar os seus erros, não vim aqui julgar os seus pecados, porque eu também tenho. Mas eu vim aqui trazer um alerta para você. Que a gente precisa arrancar essas máscaras. Que a gente precisa se livrar dessas coisas. Porque isso são coisas das trevas. E não há como, não tem como você resplandecer. Não tem como eu e você ser luz sendo trevas. Ou é trevas ou é luz. As duas coisas não tem como. Às vezes a lâmpada, ela está até perfeita por fora. Você já viu a lâmpada quando solta um fio assim, assim, lá dentro? A estrutura dela está perfeita por fora. A energia pode estar até funcionando. Mas ao você ligar, ela não vai funcionar. Porque houve uma ruptura. Houve uma aliança que foi quebrada. Houve um elo que foi quebrado. E ela não vai ligar. Por mais que a estrutura dela por fora esteja perfeita. Por mais que a estrutura por fora esteja impecável. Se o interior dela não estiver intacto. Ela não vai funcionar. Aleluia. Você pode dar um grande adeus no Senhor? Amém. 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 Amém.